Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente da praça Floriana do Peixoto. É um prazer estar com você aí, que está me assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais e a todos os transeuntos aqui da praça, né? É muito bom a gente poder falar do amor de Deus, poder falar o quão Deus é bom. E apesar de estar um dia chuvoso, Deus está aqui. Isso que importa, porque onde tem duas ou mais pessoas reunidas, Deus os faz presente. E vai ser uma tarde incrível. Eu quero começar com uma oração, você que está aí assistindo pelas redes sociais. Feche seus olhos junto comigo. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa estar no seu coração e mudar a sua vida, trazer um mover, trazer algo novo, porque a gente precisa disso, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor visite quem está me ouvindo agora, Pai. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor é o Deus que conhece, Pai. Que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa, naquilo que ela precisa, atender as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que o Senhor venha tocar, trazendo o novo para essa pessoa, Pai. Fazendo um mover todo especial, Pai. Eu peço que o Senhor esteja aqui, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Suas palavras vindas dos altos céus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, entrar no nosso coração e fazer morada e fazer diferença nessa noite, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela essa chuva, Pai. Eu te agradeço por essa sexta-feira, por todas as benesses que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. E agora a gente vai para uma breve palavra, tá? Eu quero que vocês abram, quem está me acompanhando aí pelas redes sociais, abra em Mateus 24. Eu vou ler a partir do versículo 13. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da Tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas, nesse tempo, muitos vão descandalizar, trair e o dão virar o fim. Até aqui. Aqui Jesus fala alguns sinais, né, da vinda dele. E a gente vê os sinais, já está ocorrendo, né, terremotos, né, a gente viu na Turquia, na Síria, guerras, nações contra nações. O amor de muitos vai se esfriar. E a gente vê muito isso, né, todo dia nos noticiários a gente está vendo, né, por motivos banais, as pessoas se matando. Quando muitas vezes vai assaltar, não leva só o celular, mata muitas vezes a pessoa também, né. E os motivos estão cada vez mais banais, por coisas bobas as pessoas estão matando. Tudo isso já é sinal da vinda de Cristo, né. Ele já deixou, já desceu a letra e já falou tudo pra gente, né. Então a gente tem que entender que Jesus está voltando. E a gente tem que se preparar pra volta dele. A palavra de Deus também fala que a vinda de Jesus será como um ladrão, ele virá como um ladrão. A gente não vai saber quando ele vai vir. Virá rapidamente, a gente não vai nem estar esperando isso, né. Mas o que a gente pode fazer é se preparar. Todos os dias você tem uma escolha, né, de você alimentar a sua carne ou o seu espírito, né. Então eu posso escolher sempre fazer o bem. Eu posso escolher sempre ser uma boa pessoa, ainda que me façam mal. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Eu tenho que retribuir o mal com o bem. Porque se eu retribuir o mal com o mal, eu vou ser igual às outras pessoas. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que também ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Que é a temperança, o autocontrole. Então se alguém vier falar alguma coisa contra você, né, brigar com você, você tem controle das suas emoções. E a gente tem que ter o controle das nossas emoções. A gente não pode ser uma cidade desgovernada sem muros, né. Porque é isso que Jesus quer, que você seja uma pessoa com temperança. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe lidar com os conflitos da vida, que sabe lidar com as pessoas do seu redor. O relacionamento interpessoal é muito importante. Jesus era mestre nisso, né. Ele se relacionava muito bem com as pessoas. Então a gente precisa aprender isso. E ficar atento a esses sinais, né. Se preparar cada vez mais. Ter uma rotina espiritual, né. Então a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa se preparar espiritualmente para a vinda de Cristo. Através de jejum e oração. Porque Jesus também fala isso. Quando os discípulos foram expulsar o demônio de uma pessoa, eles não conseguiram. Eles perguntaram, mestre, por que a gente não conseguiu? Ele falou, por que existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Então a gente precisa não só orar, e a Bíblia nos ensina a orar sem parar, incessantemente. A gente precisa também jejuar. Tirar um dia especial para Deus. Nesse dia eu vou me privar de alimento. Eu vou me dedicar a Deus. Eu vou me conectar com aquele que me criou, com o meu Criador. É muito importante você fazer isso. Você está em contato com Deus diariamente. Por que você não se alimenta todos os dias? Você não bebe água todos os dias? Então você precisa ter uma rotina espiritual. A rotina espiritual vai te emblindar de todo o mal que muitas vezes querem te fazer. Até mesmo sem você saber. De coisas que nem passou pela sua cabeça. Porque Deus, a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, Jesus está constantemente mandando anjos para te proteger de coisas que muitas vezes você nem sabe. Mas você precisa interceder por você mesma. Você precisa fazer a sua parte. Jesus já fez a parte dele. A parte principal já está feita. Jesus morreu por você. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu Filho no ingênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez o principal. Ele já morreu por nós. Agora, o que nós temos que fazer? Obedecer a palavra dele. É o que fala também em Deuteronômio 28. E se nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos vão correr atrás de nós. Nós teremos os nossos celeiros fartos. Os seus negócios serão bem sucedidos. Você vai fechar bons contratos. Deus vai colocar pessoas chaves na sua vida para te ajudar. Boas companhias. Para ser uma pessoa que vai fazer você crescer cada vez mais. E é importante que você entenda isso. Quando Jesus morreu, nós entramos no plano da salvação. Isso foi de graça. Você não teve que pagar nada por isso. Ninguém teve que pagar. Ele já pagou o preço. Ele remiu. Ele nos remiu. Mas as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que obedecer a palavra dele. Porque ele só vai poder te abençoar se você estiver debaixo da palavra dele. Não tem outra forma. Mas o jugo dele é suave. A palavra de Deus é algo que vem como um bálsamo para as nossas vidas. Não é um fardo. Não é algo pesado você seguir a Jesus Cristo. Claro que Jesus não falou que nós teríamos facilidade. Jesus inclusive já desceu a letra também. Ele falou, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu para que você pudesse vencer. O diabo já está vencido. Porque quando Jesus ressuscitou, ele foi lá no inferno e ele pegou a chave do inferno. Já está tudo vencido. O inimigo da nossa alma já está vencido. Ele já perdeu a batalha. O que a gente tem que fazer é vencer a batalha contra nós mesmos. Porque nós somos, muitas vezes, os nossos maiores inimigos. Como assim? A gente muitas vezes se sabota. A gente acha que não é capaz. A gente se sente inferior. Sendo que Jesus, o que ele falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Então você é uma pessoa especial. Você é alguém que merece, sim, o amor de Deus. Merece ter uma vida cheia de alegria. Você merece ter pessoas bacanas ao seu redor. Você merece viver os frutos bons dessa terra. E ver os bens do Senhor nessa terra. E é pra isso que Deus quer te convidar essa noite. Pra você ter intimidade com Ele. Deus quer ser teu amigo. Não quer apenas ser o teu salvador. Ele não te chama mais de servo. Ele chama você de amigo. Ele chama você de filho, de filha. Ele quer ter um relacionamento mais profundo. Ele quer se achegar a você. Ele quer te ouvir. Porque muitas vezes a gente se sente incompreendido. Ninguém nos ouve. A gente tem tanto problema. E ninguém quer parar pra nos ouvir. A gente fica triste. E muitas coisas acontecem. Porque viver é difícil. A vida é dura. Ninguém tá falando o contrário disso. Mas Deus, Ele vem. Pra aliviar a nossa dor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Ele tem. Ele é um Deus que nos dá alegria. Ele é um Deus onipotente. Onipresente. Onisciente. Ele é um Deus justo. Misericordioso. Ele é um Deus que te dá a mão quando ninguém mais dá. Ele é um Deus que te olha nos olhos e fala. Vai, siga em frente. Marche. Continue andando. Eu tô contigo. Você não está sozinho. Eu não sei o que você tá passando. Eu não conheço a tua história. Mas saiba que você não tá só. É essa dificuldade que você tá passando. Essa tristeza. É uma fase também. Né? A tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E depois da tempestade vem a bonança. Ninguém pode viver só de tristeza. Né? Existem esses binômios na vida. E Jung fala uma frase que eu acho muito bacana. Jung é um grande psicanalista. Ele fala que a vida é o perfeito equilíbrio entre a dor e o prazer. Né? Muitas vezes a gente vai sofrer sim. Mas depois desse sofrimento vai vir a alegria. Vai vir o prazer. E depois de cada conflito que a gente tem. De cada dificuldade. A gente cresce um pouco mais. Né? A gente sai de uma tempestade renovada. Com mais experiência. Porque às vezes a gente se questiona. Por que eu tô passando por tudo isso? Por que eu sofro tanto? Né? Por que minha vida é tão difícil? Né? Ora, a dificuldade vem pra todo mundo. A forma como você encara essa dificuldade é que vai ser o grande diferencial na sua vida. Né? Você pode encarar essa dificuldade. Olha. Olhar de frente. Falar. Vai ser uma fase. Eu vou superar. Ou ficar reclamando. Né? A vida inteira. E a reclamação ela é contraproducente. Ela é improdutiva. Porque às vezes você reclama. Você desabafa. Dá aquele alívio imediato. Mas depois você continua com vontade de reclamar cada vez mais. E a reclamação, ela retrocede a bênção de Deus nas nossas vidas. Né? Você vê o povo de Israel. Eles ficaram 40 anos perambulando. Né? Sendo que um trajeto que eles poderiam... Os teólogos falam que eles poderiam ter feito em 40 dias. Eles ficaram 40 anos perambulando. Por quê? Porque ficavam murmurando. E é um povo que não tinha motivos pra murmurar. É um povo que viu as 10 pragas do Egito. É um povo que viu água saindo da rocha. Quando Moisés foi lá, eles estavam reclamando que não tinha água pra beber. Moisés tocou na rocha. Saiu água da rocha. É um povo que recebeu maná vindo dos céus. Todo dia, Deus mandava o maná para este povo. As roupas deles não se desgastavam. Os sapatos não se desgastavam. E era um povo rebelde, de dura serviço, que não obedeceu a palavra de Deus. De novo, a gente fala sobre obediência, né? A importância da gente obedecer. Então, que você não seja como o povo de Israel. Porque senão você vai ficar tropeçando na vida e vai ficar se questionando. Por que as coisas não acontecem comigo? Porque você só reclama. Porque você não agradece. Um coração grato, ele move o coração de Deus. Comece o seu dia agradecendo e fala, Jesus, obrigada. Olha aqui essa sexta-feira, tá chuvosa. Obrigada por essa sexta-feira chuvosa. Obrigada porque eu tenho que vestir. Obrigada porque eu tenho que comer. Obrigada porque eu estou com saúde. Obrigada porque eu estou viva. A vida vale a pena ser vivida. A gente precisa ter um coração grato. E Jesus se agrada disso. Jesus se agrada de pessoas que têm a fé também. O que a Bíblia fala sobre fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá o quê? Pela fé. Várias vezes na Bíblia Jesus fala, Vai, a tua fé te salvou. Jesus gosta de pessoas que têm a fé. Porque a fé é ausência de dúvida. A fé é você crer naquilo que nem existe. Ninguém está vendo ainda, mas você crê. Porque Jesus, quando você tem fé, você acredita que Jesus vai fazer. Porque Jesus, ele não mente. Ele não é filho do homem pra mentir. Aquilo que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas ele vai cumprir. Você só não vai viver se você desistir. Se você parar no meio do caminho. Se você ficar murmurando. Se você ficar lamentando. Se você ficar reclamando. Então, que essa noite, você venha pedir a Deus um espírito de adorador. Adorar realmente a Deus um espírito em verdade. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. O livro de Jó é muito interessante, né? Porque Jó era um homem íntegro e reto. Então, muitas coisas aconteceram com ele. Ele perdeu o gado. Perdeu todos os negócios dele. Perdeu por últimos filhos. De uma vez só, uma tacada só. E ele poderia retomar. Mas ele falou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos ter também esse espírito de Jó nas nossas vidas. Sabe? Claro, você pode desabafar. Está doendo. Você pode conversar com alguém de confiança sobre o que você está vivendo. Não é isso que eu estou falando. Mas reclamar não é o melhor caminho. Procure sempre também uma pessoa íntegra para você contar os seus problemas. Não fica contando para qualquer pessoa. De preferência, procure um profissional. Busque ajuda profissional. Um psicólogo. Um psiquiatra para você contar os seus problemas. Para você ter as suas demandas tratadas da forma como ela merece. Porque às vezes você conta o seu problema para qualquer pessoa. Além daquela pessoa não estar preparada. Não ter recursos psíquicos para ouvir a sua demanda. Ela pode contar para outras pessoas os seus problemas. Aí vai contar para A, para B, para C. E você vai ter um problema maior ainda. Aprenda a viver uma vida mais privada. Uma vida no silêncio. Fala com Jesus. Seus problemas contam para Ele. Ele é o único que pode mudar e resolver. Seja como a mulher sulamita. O que aconteceu? A mulher sulamita não tinha filhos. O profeta falou, olha, você vai ter um filho. Só que quando o menino estava um pouco grandinho, deu uma dor de cabeça, ele morreu. E ela falou, poxa, eu não tinha filhos. O profeta falou que ia ter filho. O meu filho morreu. Eu vou lá falar com o profeta. Eu quero saber que ele faça alguma coisa em relação a isso. Ela foi, estava caminhando. Veio o serviçal do profeta e falou, oi, e aí, tudo bem? Ela falou, vai, tudo bem. Ela não falou nada para ele. Porque não era ele que prometeu, que falou do filho para ela. Era o profeta. E ela chegou no profeta e falou, olha, o meu filho morreu. E o profeta foi lá, orou e o menino reviveu. O milagre aconteceu. Ela falou com a pessoa certa. Ela ficou perdendo tempo falando com o servo do profeta. Ela falou com a pessoa certa. Então, conta os seus problemas para a pessoa certa, para Jesus Cristo. E ele quer ouvir. Tem muita gente que fala assim, ah, mas Jesus, ele não é onisciente? Ele não já sabe o meu problema? Por que eu tenho que contar para ele? Porque ele quer ter intimidade contigo. E ele quer que você também desabafe. A gente só pode desvaziar algo se a gente abrir a boca e falar. Porque a cura vem pela palavra. Vem através de você conversar com Deus. Você vai se sentindo mais leve. Você vai colocando aquilo para fora. Porque existem algumas doenças que são psicossomáticas, que começam na nossa alma. A gente precisa ter uma vida mais leve também. Eu falei primeiro de Mateus 3. Jesus está voltando, os sinais estão aí. É tempo de você perdoar quem você tem que perdoar. Tem aquela mãe que você não fala há não sei quantos anos, porque a gente fez mal, fez isso, fez aquilo. Perdoa. Você não precisa conviver com ela. Não precisa conviver com quem te fez mal. Não é isso. Então não sei lá, viver, morar junto, conviver. Mas perdoa. Fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Isso daqui não vai morrer comigo, não. Essa dor, essa mágoa, esse rancor. Você vai ver como você vai se sentir mais leve. Porque Jesus está voltando. No nosso coração não tem que ter espaço para rancor. Para ódio, para falta de perdão. Perdoa. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Não guarde as suas melhores roupas para usar em momentos especiais. Use tudo hoje. Eu sempre falo isso, né? Porque, inclusive, minha mãe, ela sempre guardava as coisas para visita. Só que nunca chegava a visita. Poucas vezes chegava a visita em casa. E eu sempre falava para ela, mãe, a gente precisa usar as coisas hoje. Eu sou muito dessa filosofia de vida. Do carpe diem, de você viver o dia de hoje. Aproveitar o dia da sua essência. Aqui, por exemplo, agora está chovendo. Eu posso falar, olha, vida, céus, que chato está chovendo. Eu posso olhar para o céu e falar, graças a Deus está chovendo. Vai molhar as plantas, vai molhar as árvores. A forma como você olha para a vida também muda muito o direcionamento que você dá à sua vida. Tenha uma vida mais leve. Não fica dando atenção a coisa que não merece a sua atenção. Tenha pessoas chaves, pessoas boas na sua vida. Ouça conselhos de pessoas sábias. Ande com pessoas sábias, com pessoas boas como você. Porque fé é o confesso e a fia. Ou seja, quando você anda com gente boa, você vai ficando cada vez melhor. A pessoa vai te aconselhando, vai te direcionando. Porque a palavra de Deus fala também que as más companhias corrompem os bons costumes. Ande com gente que vai fazer você alavancar, com gente que vai fazer você crescer, com gente que vai fazer você chegar no próximo nível. Pensa nisso na sua vida. Faça isso, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Então, entre em vários aspectos. O espiritual que eu falei, tenha uma rotina espiritual. Fala, eu vou ler pelo menos três capítulos da Bíblia por dia. Eu vou fazer uma oração por dia. Tira uma vez por semana, pelo menos para fazer um jejum. Pode ser um jejum de alimentação, se você puder. Talvez você tenha alguma doença e fale, ah, mas eu não posso fazer jejum de alimentação. Faça um jejum de internet, por exemplo. Eu não vou acessar as redes sociais hoje. Eu vou me dedicar a oração. Eu vou me dedicar a leitura da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai ver o teu esforço. Porque quando a gente fala de jejum, é um esforço que você faz. Você vai estar se privando de algo que para você é especial. Para você, vale alguma coisa. Então, às vezes você usa muito internet. A internet vale alguma coisa para você. Então, hoje eu vou ficar o dia inteiro ligada com Deus. E procura ter uma vida mais focada nas coisas boas. Não fica ouvindo gente que só te faz sofrer, que só te fala besteira, que só te põe para baixo. Se afaste, gente, assim. Coloca gente boa no teu caminho. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, querendo ou não. Então, o que você coloca na tua vida, a qualidade de pessoa que você coloca, vai ditar muito o seu futuro. Gente invejosa, gente que te põe para baixo, gente que só fala mal dos outros. Primeiro que quem fala mal dos outros vai falar mal de você também. É assim, não adianta achar que não é. Então, tira essas pessoas da sua vida. Então, a gente falou de rotina espiritual, falou de relacionamento, a importância de você ter gente boa na sua vida. E também, gente, intelectualmente, né? Leia um bom livro, procure algum curso para fazer. Procure estar sempre ativo, né? Fazendo algo de bom, se nutrindo de coisas boas. E também, a gente não pode esquecer da parte física, né? Porque nós somos seres biológicos, espirituais, físicos. Ninguém aqui é anjo ainda, né? A gente é anjo. Não é anjo. A gente não é anjo. Então, você tem que se cuidar. Você tem que fazer um check-up, pelo menos uma vez por ano. Vai ao seu médico, né? Cuida do seu colesterol. Para de comer tanta besteira. Procure ser uma pessoa mais saudável. Fazer uma caminhada, né? Jesus está voltando. A gente não sabe quando Ele voltar. Mas eu quero estar bem quando Ele voltar também, né? A gente quer estar bem. A gente quer fazer a obra de Deus. A gente quer falar do amor de Deus. Porque a graça de Deus nos basta. Foi isso que Deus falou para Paulo, né? Quando Paulo estava reclamando do espinho da carne. Ele falou, olha Paulo, a minha graça te basta. E realmente, a graça de Deus nos basta, né? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais materialistas. Correndo atrás de ganhar dinheiro. Correndo atrás de acumular bens. Eu não sou contra isso. Pelo contrário. Você tem que ter a sua casa própria. Você tem que ter aí o seu dinheirinho guardado no banco. Mas o principal é ter o amor de Deus na sua vida. Porque você pode ganhar o mundo inteiro. E você pode perder a sua alma se você não tiver Jesus com você. Então, dinheiro, carro, é tudo bem-vindo. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar. E Deus mesmo fala isso, né? Na palavra dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele quer te dar, sim, um bom carro. Ele quer te dar uma boa condição de vida. Ele quer te dar um bom trabalho. Mas ele, sobretudo, quer que você o adore. Em espírito, em verdade. Que você o coloque no lugar onde ele tem que estar. Que é em primeiro lugar na sua vida. E Deus, ele não divide a honra dele com ninguém. Então, não adianta você querer colocar o teu marido em primeiro lugar. O teu filho em primeiro lugar. O teu emprego em primeiro lugar. Não. Deus, ele não divide a honra dele com ninguém. Muitas vezes ele até faz as pessoas perderem emprego. Perder isso e aquilo. Quando a pessoa começa a colocar essas coisas em primeiro lugar. Porque Deus fala, não, aqui não tem espaço pra... Eu não vou ser o segundo lugar na sua vida. Eu vou ser o primeiro. Eu sou o seu criador. Deus, ele te criou. Nós temos que dar toda a honra. Toda a glória. Todo o louvor a Deus. A ele pertence tudo isso. Então, essa noite eu quero que você reflita nisso. Traga Jesus. Ele tá de portas abertas pra você. Tá de braços abertos te esperando. Porque as vezes a gente fala assim... Ah, Jesus me abandonou. Olha a situação que eu tô. Não. Jesus nunca nos abandona. A gente é que pula fora do barco. Ele tá no barco. Ele tá no barco da sua vida. E o barco pode balançar. Pra um lado ou pro outro. Ele não sai do barco. Você só tem que se apropriar dessa palavra. É crer nessa palavra. É se firmar na rocha que é Jesus. Crer que ele vai fazer. Crer que ele vai abrir aquilo que ele prometeu. Porque ele é fiel na sua vida pra fazer isso. Deus é soberano. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus, ele quer mudar a tua história essa noite. Então, se você não tem relacionamento com Deus, convida Jesus hoje, essa noite, pra morar no seu coração, fazer morada na sua vida. Fala, Jesus, até agora eu tô vivendo uma vida decidindo as coisas pela minha cabeça. E muitas vezes por isso que tá errado. Porque a gente faz do nosso jeito. Ora, o meu jeito é limitado. Eu não sei nem o que vai acontecer no futuro. Deixa na mão de Deus, porque Deus sabe do passado, do presente e do futuro simultaneamente. Porque ele é onde presente. Então, Deus sabe, inclusive, o que é melhor pra você. Entrega os teus caminhos nas mãos de Deus. Confia nele. E tudo mais ele fará na sua vida. É noite da gente deixar o nosso coração contrito. Da gente abrir o nosso coração pra Deus. Da gente entender que Jesus está voltando. O rei está voltando. As trombetas estão soando. Os sinais estão todos aí, como eu já falei. Guerra, fome. O amor de muitos vai se esfriar. Falei que muitas pessoas estão se matando por besteira. A gente vê quantas guerras sem motivo. Nação contra nação. Terremotos. Terremoto agora recentemente na Turquia, na Síria. A natureza clamando. A natureza pedindo socorro. Jesus está voltando. Não é tempo mais para eu me ater em picuinhas. Em fofocas. Ficar cuidando da vida alheia. É tempo de eu cuidar da minha vida. De eu ser o melhor a cada dia. A cada dia eu tenho que ter o compromisso de ser melhor. De cumprir com as minhas rotinas. Minha rotina espiritual para eu fortalecer a minha fé em Deus. Porque se eu ficar ouvindo vozes alheias. Vozes dos outros. Vozes de gente invejosa. Vozes de gente negativa. Eu só vou caindo no buraco. A única voz que eu tenho que ouvir é a voz de Deus. A voz de Deus sempre é uma voz que vai me levantar. É uma voz que vai falar. Vem filho, você tudo pode. Eu estou contigo. Continue marchando. Continue caminhando. Vai dar certo. Você vai conseguir. A palavra de Deus não é sobre motivação. A palavra de Deus é sobre poder de Deus. É isso que você vai ter na sua vida. O poder de Deus. O Espírito Santo de Deus. Deus vai te revestir com o poder dele. Para você aguentar os conflitos. Aguentar as batalhas da vida. Para você aguentar tudo de cara lavada. De cara limpa. Olhar o problema de frente. Falar. Vai dar certo. Eu vou vencer. É mais uma fase que eu vou vencer. E Deus está contigo. Você não pense que está sozinho. Você não está. Jesus está com você em todos os momentos. Ele nunca te abandonou. Eu quero fazer uma oração para você agora. Feche os seus olhos onde que você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero de novo orar por quem está no meu filho. Se essa pessoa não conhece a tua palavra. Pai, que ela possa. Que essa palavra possa chegar no coração dela. E fazer morada. E mudar. Que essa pessoa possa experimentar a graça. O teu poder. Que ela possa experimentar o teu amor. Que é infinito. As tuas grandes misericórdias possam, Senhor, entrar na vida dela nesta noite, Pai. Que o Senhor possa movimentar, Senhor. Que ela possa se sentir amada, Jesus. Por ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha também com cura, Pai. Se a pessoa está doente. Está precisando de uma cura, Senhor. Em alguma área, Senhor. Da vida dela. Em alguma parte do corpo. Que o Senhor venha curar nesta noite, Pai. Se está precisando de um trabalho. Senhor, que o Senhor venha também abrir as portas de emprego. Que ela consiga um bom trabalho, Pai. Ah, Senhor. Também dá saúde física. Saúde mental. Saúde espiritual. Tira toda a tristeza. Tira toda a depressão, Senhor. Tira toda a vontade de acabar com a vida, Senhor. Muitas vezes essa pessoa fala pra mim, não dá mais. Já deu. Não quero mais viver. Mas tira esses pensamentos, Senhor. Que venha com vida. E vida com abundância, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor. Faça uma mudança. Eu creio. Eu creio em ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agora me despedir. Quero agradecer, né? Vocês que me viram aqui. Todos que passaram aqui na pracinha. A Berenice que ficou ouvindo aqui. Olha quem chegou também. Olha que bacana. Ai, eu fico muito feliz, gente. Porque eu pensei assim, gente, eu vou pegar na pracinha. Mas será que alguém vai estar ouvindo? E tem gente ouvindo. Você veio trazer uma bênção, eu creio. Então eu quero agradecer a todos que estão aqui pra mim. É motivo de muita alegria falar do amor de Deus. Eu sou impactada com o amor de Deus. Eu tô falando de algo que eu vivo. E quero que você sinta o amor de Deus também. Então, gratidão. Muito obrigada, viu? Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.